Como que isso aconteceu? Pode que foi congestão. Ele comeu o leitão inteiro e depois resolveu tomar banho. Mas vocês dois tiveram algum tipo de relação? Não, tá aí, eu tô nem teu tempo. Então sume daqui. Pegue as suas coisas e desaparece. Pra todos os efeitos, ele foi encontrado pela camareira. Você vai chamar a polícia? Claro que não. E o bom nome desse hotel? Vou chamar um médico de confiança e vou dar alguns telefonemas. Agora vai.